A gente fala agora sobre saúde, gente. Em continuidade, a cobertura das iniciativas do Outubro Rosa, né, que já destacaram aí as ações da Rede Feminina, o foco agora se volta para os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, aqui em Três Lagoas, né, destacando a importância das campanhas de prevenção e também do diagnóstico precoce do câncer de mama. Acompanhe a reportagem do Cígner Cardoso. A campanha Outubro Rosa é um movimento de conscientização mundial que tem como objetivo alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Em Três Lagoas, a Clínica da Mulher oferece diversos serviços por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, para garantir o tratamento adequado às pacientes. O mastologista da Clínica da Mulher, doutor Luiz Zucca, explica os desafios enfrentados pelas pacientes, assim como as oportunidades proporcionadas pelos tratamentos disponíveis na cidade. O Outubro Rosa é uma campanha mundial, né, para conscientização e prevenção do câncer de mamas, que deve ser realizado o ano todo, né, não só no mês de outubro. Então, nesse mês, a gente intensifica a conscientização da população. Aqui em Três Lagoas, a gente tem um cenário onde a gente tem os atendimentos que a gente consegue acolher bastante as pacientes daqui de Três Lagoas e fazer os diagnósticos de câncer de mamas e o tratamento, inclusive, com relação às cirurgias, à quimioterapia, tudo a gente consegue ser feito, sim, aqui em Três Lagoas. A demanda não só da cidade, mas como da região, tem aumentado muito no passar dos anos. Como eu disse, há 11 anos atrás a demanda era menor, hoje a demanda é um pouco maior aí, mas a gente tem conseguido atender essas pacientes num tempo razoável, rápido até. A gente tem conseguido fazer o tratamento das pacientes no tempo preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 60 dias de iniciar o tratamento. Isso, sim, a gente tem conseguido aqui na cidade. Em Três Lagoas, a Clínica da Mulher realizou 209 exames de mamografia em 2024, resultando em três diagnósticos positivos. Por ano, em média, a Clínica da Mulher realiza mais de 2 mil atendimentos e registra cerca de 60 novos tipos de câncer de mama. Fatores como obesidade, sedentarismo e alimentação inadequada também contribuem para o aumento do risco, especialmente em mulheres acima de 50 anos, embora esse risco também esteja atingindo faixas etárias mais jovens. Com relação à mudança de faixa etária, a gente acredita muito no estilo de vida das mulheres, que tem mudado ao longo dos anos. As mulheres têm passado mais tempo estudando, trabalhando, e às vezes não tem tempo de ter filhos, não tem tempo de amamentar quando tem filhos. A alimentação das mulheres tem piorado, a gente tem visto isso com os alimentos industrializados, o aumento do etilismo, a mulher não ter tempo para fazer, por exemplo, atividade física. Tudo isso aumenta o risco dela desenvolver o câncer de mamas, e tudo isso aumentou o número de pacientes abaixo dos 40 anos com câncer de mamas. O que você tem de dados? Tem alguma coisa palpável de dados, número de atendimento, principais tipos de atendimento aqui? Aqui em Três Lagos, pacientes que tratam câncer de mamas, a gente tem uma média mensal de 7 a 8 pacientes por mês, de novos diagnósticos de câncer de mamas. A conscientização sobre a detecção precoce e o acesso a exames, como a mamografia, são fundamentais para reduzir a mortalidade causada pela doença.